Olá, meu nome é Diego Felizinho, eu sou professor de violão da fábrica de cultura da cidade da Benítez e venho aqui hoje com mais uma proposta, somando naquelas outras que eu venho fazendo, meus colegas vêm fazendo também, a fim de proporcionar um estudo em casa, já que estamos nesse momento de isolamento social, é muito importante que vocês tenham essa possibilidade de dar continuidade nos estudos em casa e aproveitar esse momento para convidar a família, os amigos, os primos, quem estiver perto de vocês aí, para participar junto de uma maneira bem simples, bem tranquila, a gente poder desenvolver mais o estudo do violão. Então, hoje eu queria dar uma atenção maior em um estudo bem importante para todo o instrumento, mas no violão aqui específico, ele aparece muito e é bem importante a gente ter isso na cabeça, sentir esse conteúdo, não só entender, mas a capacidade de sentir também. Como a gente vai sentir isso? Vou explicar de uma maneira que eu acho um acorde bem simples e todo mundo vai poder dar sentido a isso. A gente falou em alguns acordes, em algumas aulas aí já, formações de acordes, quem já conhece alguns acordes maiores, menores, com sétima, quem não conhece vai poder hoje fazer esses dois acordes e sentir isso que eu estou dizendo para vocês, que são as funções de cada acorde. Eu queria começar com a função da tônica, porque todo acorde está em alguma escala, em algum momento, mas isso é um outro estudo que não vem ao caso. Para simplificar, vamos falar de Dó maior, a gente está falando de um acorde de Dó maior. Então, todo acorde maior, na sua essência, ele é um acorde que é de repouso, um acorde bem tranquilo, para te dar a tranquilidade de começar alguma coisa, ou terminar alguma coisa, mas ele não pede nada, ele por si só, uma harmonia bem, ele dá uma sensação de estabilidade. Tem um acorde, que é o acorde com sétima, todos os acordes com sétima, eles têm outra função, eles têm a função que a gente dá o nome de dominante. Essa função, ele te dá uma instabilidade, não é como esse acorde maior, que a gente ouviu aqui, vocês façam por favor aí em casa também, ele dá um conforto, uma estabilidade. O acorde dominante com sétima, eu vou dar aqui o exemplo do sol com sétima, ele dizia uma tensão, ele pede um resultado, ele não está pronto para começar nada, ele está pedindo ir para ir para algum lugar. E essas duas funções eu quero que fique bem claro para todos nós aqui nesse vídeo. Um é desrespeito à tranquilidade e estabilidade. E esse outro, ele nos sugere que vamos para algum lugar. Para onde a gente vai? Justamente para aquele primeiro. A função do dó maior, então, dentro desse campo harmônico de dó, é a função tônica. Então, o que seria essa função tônica? Essa é a função de relaxamento, de conclusão, de repouso, tudo pode acontecer, está estável. E o sol com sétima, ele vem para dar uma tensão, né? A gente chama a tensão para que alguma coisa precisa se resolver, né? Então, é nesse sentido que eu quero que vocês prestem atenção. O sol com sétima, então, é um acorde dominante, ele tem esse nome por essa função de precisar se resolver. E o dó maior, nesse caso, tem a característica de uma tônica resolvida. Então, vamos ouvir, então, para ficar claro, assim, sentir o que eu disse no começo do vídeo, tem que sentir essas funções acontecendo, né? Então, vamos lá, ó, então, tá aqui, dó maior, ó, tranquilo, estável. Aí, o sol com sétima, você vê que ele pede para ir para algum lugar. Para onde? Para a tônica. Então, vamos pensar nessa dominante tônica, é uma maneira bem simples, para todo mundo entender. A dominante, então, o acorde com sétima, ele pede resolução. Então, vamos pensar no final de alguma música, qualquer música aí, né? Então, tocou a música e tem um final, né? Então, ó... E acaba, então, eu acho que a função dominante tônica se resume nisso, né? Para todo mundo entender. Procura se atentar quando ouvir alguma música, quando vai acabar a música, né? Geralmente tem esse passo aí, né? De dominante para dominante e acabar. Então, espero ter sido claro nessa mensagem aqui. E quem faz os acordes de dó e sol com sétima, pratiquem aí. Quem não faz, eu vou deixar aqui sétima para vocês praticarem, fazer, começarem esse estudo. E se puder, juntar também com algumas técnicas de mão direita, né? Temos bastantes vídeos aí no canal da Fórica de Cultura, onde a gente faz dedilhado, né? Da mão direita aqui, ó. Praticar esse dominante tônica, fazendo dedilhado, né? Bom, então, batidas. Mas o mais importante aqui, então, nesse conteúdo, é vocês sacarem essa ideia de o que está pedindo para se resolver e aonde se resolve a pânica. Tá bom? Espero que todos tenham entendido. Forte abraço e até a próxima! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!